Olá, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos chamado Uma Curadora, ou um curador, uma hora. Essa série de vídeos vem de um endereço que eu fiquei desenvolvendo durante esse momento de isolamento social, de pandemia, de estabelecer conversas com outros curadores e curadoras da minha geração e de outras gerações, e de tentar compartilhar essas conversas com o público amplo, porém fora daquele formato de fazer coisas ao vivo, as famosas lives no Instagram. Então, a ideia é muito simples, basicamente são vídeos que duram aproximadamente uma hora, a gente vai fazer um esforço de ficar no máximo em uma hora, e vídeos que as pessoas podem acessar via um canal no YouTube, onde basicamente a gente conversa sobre a trajetória da entrevistada ou do entrevistado sobre curadoria, sobre, sei lá, seu processo de formação, sobre seus interesses nas artes visuais e nas artes em geral. Então, hoje, para começar, a gente conta aqui com a presença de uma curadora, e em vez de me colocar no lugar de pessoa que, enfim, que apresenta a outra, eu queria primeiro agradecer a presença dela aqui nesse espaço virtual, e queria pedir para ela se apresentar, por favor. Oi, Rafael. Estou vendo você passar seu trabalho para mim. Estou me fazendo me apresentar. Bom, eu me chamo Amanda Carneiro, eu sou pesquisadora, e atualmente eu trabalho no MASP, no Museu de Artes de São Paulo, como curadora assistente, e também sou editora colaboradora de uma revista chamada Arterol, que é também um centro de pesquisa em arte contemporânea, ligada à Universidade de Artes de Londres. Muito bem. Então, Amanda, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta muito genérica, muito genérica, mas eu acho que é um bom pontapé inicial. Queria que você falasse um pouco como começou a sua relação com as artes. Eu podia falar artes visuais, mas eu prefiro deixar nesse campo amplo, né? Quando que você se sentiu, não sei, interessada ou praticante? Quando você se despertou, digamos, para algum interesse nesse campo tão amplo? Considerando essa dimensão ampla, há bastante tempo eu dancei por muitos anos, e no bairro onde eu nasci, eu nasci no Capão Redondo, que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, a gente tinha uma espécie de festa, uma organização, assim, cultural, que a gente fazia ações nas festas de calendário cristão, né? Então, Páscoa, festas juninas, quermesse, essas atividades eram também um espaço de movimento de cultura no meu bairro, e eu sempre fazia apresentação de danças com as minhas colegas dessa idade. Então, a minha primeira aproximação vem daí, vem desse universo, eu acho, que é o que chega num bairro como um bairro periférico, né? Da cidade de São Paulo, que é música, dança, poesia, islã, essas manifestações culturais, que são manifestações culturais mais amplas, que estão um pouco desconectadas com esse universo institucional dos museus, do qual eu só vou me aproximar muito tempo depois, quando eu entro na universidade. Claro que um pouco antes disso, quando eu me mudei para uma região mais central aqui de São Paulo, com a minha mãe, quando os meus pais se separaram, eu vim morar em Pinheiros, e o acesso à cultura num bairro de uma região central é muito mais amplo, e isso me conectou também a uma série de serviços que estão nas regiões centrais da cidade. Então, foi também quando eu passei a frequentar exposições de arte e outros espaços que são mais institucionais. Mas a minha relação de trabalho com isso começa na universidade mesmo, como educadora de museu, que eu acho que é uma coisa muito comum para pessoas da minha classe social, essa aproximação com as artes visuais. E aí, já que você falou da sua formação, do seu ensino universitário, eu queria talvez começar um pouco a entrevista indo por aí, porque eu acho que tem uma coisa peculiar no seu percurso. Enfim, cada curador e cada curadora vende tanto de um lugar social quanto de um lugar educacional, digamos assim, diferente. Mas me chama a atenção o fato de que você graduou em Ciências Sociais, não foi isso? Pela USP, e depois fez um mestrado em História Social. E daí eu estava olhando o seu mestrado, lendo o mestrado, e ele foi um mestrado sobre a figura da Josina Mutemba, que é uma das precursoras, enfim, dos movimentos de... Se eu me corri, se eu falar errado, de independência em Moçambique. Então, eu queria só que você falasse um pouco dessa sua passagem pela USP, por esses cursos de Ciências Sociais e depois de História Social, o mestrado, e também que você falasse um pouco sobre o seu mestrado em si. Porque eu acho que é uma coisa interessante você ter feito um mestrado sobre, de certa maneira, a história de Moçambique, né? Mas pegar a história de Moçambique a partir de uma figura que é essa mulher. Então, enfim, se eu pudesse comentar um pouco desse percurso e desses seus interesses iniciais. Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 2007. Acho que na minha autobiografia, na minha autorreflexão biográfica, digamos assim, isso tem a ver com um pouco o desconhecimento do que era o mundo universitário, o que era a universidade. A minha família não é uma família de intelectuais, nem de pessoas que frequentaram a universidade. Eu sou da primeira geração da minha família, eu e primos meus somos a primeira geração a entrar na universidade, alguns na pública, outros na privada, mas não é uma coisa corrente, né? No ambiente familiar. E eu tinha uma coisa idealista que eu acho que permeia a vida de muitas pessoas que decidem fazer Ciências Sociais, na verdade, que era uma incompreensão dos processos de desigualdade e uma vontade de entender como é que isso se materializava tão forte na vida de tantas pessoas e por que isso perdurava por muito tempo. Então, o curso de Ciências Sociais me pareceu um curso que poderia me habilitar a lidar com uma angústia que tinha me formado, sobretudo nesse trânsito, que eu acho que é um trânsito que me impactou muito, que foi sair da periferia para viver no centro. Então, eu fiz isso numa idade que é uma idade quando a gente está constituindo, eu acho que é a nossa autonomia, a identidade de si mesmo, que é na adolescência. E estar perto da possibilidade de frequentar uma universidade, para mim, vinha muito junto com um sentido de responsabilidade social, que era de olhar para o que me formava, enfim, para a minha trajetória, mas conectada a processos mais amplos, processos sociais. E, então, eu decidi por fazer Ciências Sociais. Entrei na universidade, foi muito bom, eu gosto muito da minha formação. Não gosto da valorização que a sociedade dá para quem se forma numa profissão como a minha, mas eu gosto muito das coisas que eu aprendi na universidade. E eu acho que porque o curso de Ciências Sociais é bastante mesclado, ele mesmo, tem a área de Antropologia, da Sociologia e das Ciências Políticas, isso me fez muito curiosa. Então, se você olhar o meu currículo de disciplinas, você vai ver que eu transitei muito a faculdade, então, eu fiz disciplinas na história, fiz disciplinas na letras, fiz disciplina nas artes. Boa parte do meu currículo foi feito em outras unidades da minha faculdade, da minha universidade. Eu até ganhei uma fama entre os meus colegas, que eu era conteúdo de revista, assim, eu queria saber um pouquinho de tudo. e tinha um trânsito muito forte, mas tem alguns interesses que marcam, eu acho, ainda hoje, a minha formação, que tem a ver bastante com o pensamento social, a formação de um pensamento social aqui no Brasil e as, digamos, raízes africanas do que a população negra tomou para si como identidade. Então, na graduação, já, eu me inscrevi, era assim, todo mundo queria fazer intercâmbio e todo mundo queria ir para a Europa e eu, no auge da minha rebeldia, quis ir para Moçambique, porque achava importante a gente... Já naquele período, tinha muito na minha cabeça uma importância de diálogo sul-sul, embora não necessariamente com essa nomenclatura. Então, eu era muito interessada em pensar por que que, para a gente, a África era uma referência e que a África era essa. E daí fiz o meu intercâmbio em Moçambique e, claro que isso me marcou e virou objeto de pesquisa para mim também. Então, quando eu volto para o Brasil, já quase no final da minha graduação, eu decidi que eu ia, assim, me resolver com as questões que estavam na minha cabeça e que aquele intercâmbio tinha gerado em mim, fazendo um mestrado. que, na época, eu nem entendi o que que ia ser, enfim. Depois é que eu fui procurar por um objeto de pesquisa e que aí acabou se transformando nisso, que era a atuação das mulheres na luta por independência. Então, eu queria entender também como é que é as acepções que a gente tinha de gênero e de sexualidade, como é que elas transitavam por diferentes sociedades, porque elas certamente não eram as mesmas, e qual que era o papel que as mulheres tinham tido e ainda tem de agência numa reflexão política, porque eu acho que se pensa muito menos do que se deveria a atuação intelectual das mulheres aqui no Brasil e fora. Então, eu queria pensar a Josina Machel não apenas como uma lutadora, mas como uma intelectual do seu tempo, alguém que estava propondo reflexões em termos de gênero e sexualidade, mas ela como um exemplo de um contexto, que ela compartilhava com outras mulheres. E fiz isso. O mestrado tem uma divisão, assim, de período, uma coisa bem da história, mas também tem uma coisa, eu acho que um estudo de biografia, mas uma biografia num contexto de história social, ou seja, a biografia não... A identidade que os agentes proclamam para si não necessariamente diz sobre quem eles foram, né? Então, também não é uma coisa... Não é uma biografia, assim, jornalística, digamos. E aí também pensar isso, por exemplo, no terceiro capítulo, eu penso muito sobre circulação visual, sobre iconografia, para pensar como se constrói o imaginário de quem são essas mulheres, né? De um lado muito assertivas, a ideia da mulher heroína, ou de outro lado fragilizada, subinícia. Então, eu estava querendo entender o que era, como se construía uma reflexão que saísse desses dois polos, que eu acho que são sempre muito prejudiciais, e que ainda hoje afeta a vida de muitas mulheres. Eu gosto muito da história, do campo da história social, eu me sinto bastante historiadora nesse aspecto. Gosto de arquivo, gosto desse trabalho monastérico, digamos, de ficar sentada, olhando documentos, isso é uma parte muito significativa da minha formação, que eu valorizo e que eu sigo fazendo, inclusive no campo das artes visuais. É uma coisa que a minha pesquisa, ela é muito permeada, eu acho que por uma metodologia que vem do campo da história, da história social, sobretudo. É, e aí tem uma coisa que eu acho que é interessante no seu mestrado, que eu anotei aqui, e que me chama muito a atenção, e queria trazer um pouco, você comentou um pouco agora, que eu acho que tem um dado interessante, que justamente no último capítulo dele, se eu não estou enganado, você elenca e analisa muitos objetos que geralmente não são considerados enquanto arte. Eu até anotei aqui. Você tem, sei lá, álbuns de fotografias, os álbuns até menos nessa hierarquia, mais uma capulana, você analisa cartazes, você analisa jornal, e acho muito interessante pensar uma pessoa que trabalha com curadoria, hoje em dia, mas que nesse momento, no mestrado em história, tem interesse em iconografia, em cultura visual. Então, eu queria te perguntar, especialmente, enfim, imagino que depois de uma experiência recente, como, não sei, histórias afroatlânticas, né, que você trabalhou na exposição também, como que você vê essa relação de poder escrever, ou pensar a curadoria, né, ou a exposição, a partir de elementos visuais tão diferentes, entendeu? Por exemplo, essa relação entre uma imagem, tal qual, por exemplo, aqueles cartazes maravilhosos que você cita, analisa, em que ela parece como um ícone da independência, do feminismo mesmo, em Moçambique, e coisas que são consideradas arte, né? Como é que você lida com isso? Se você vê uma diferença entre essas fontes, enfim. É, eu acho que daí vale a pena falar um pouco sobre o trabalho que eu tive no Museu Afro-Brasil. Eu acho que a tipologia que o Museu Afro-Brasil, o museal que o Museu Afro-Brasil tem, ela é bastante variada e tem, enfim, diversos objetos, materialidades, enfim, é uma... linguagens muito amplas, não é um museu fechado numa ideia muito circunscrita do que é arte visual. E eu também não sou formada em artes, então não sou presa, embora tenha muito rigor, eu acho que, nas coisas que eu faço, eu não sou presa a categorias muito estanques, acho, inclusive, elas bastante prejudiciais como uma reflexão da sociedade. Eu venho dessa formação em Ciências Humanas e nessa formação, eu acho que tendo um trabalhado num museu que também rompe um pouco essas barreiras, é, pra mim, difícil pensar as artes visuais como... de uma maneira tradicional, mas que eu vejo que, enfim, muita gente hoje também já entendeu que talvez esse não seja o único caminho, né? As pessoas podem adotar essa perspectiva, mas ela não é única. Então, eu gosto de olhar processos mais do que objetos, eu me interesso mais por contradições, por como uma coisa ilumina a outra, e eu acho que, pra isso, não dá pra lidar com uma única linguagem, um único material, um único objeto, eu acho que as coisas, pelo menos na minha cabeça, elas são sempre olhadas em contexto, eu faço isso no meu mestrado, com a trajetória dessa pessoa, e eu faço isso nos trabalhos em geral. Enfim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tento olhar um pouco pro que é o contexto em que aquele objeto, aquele trabalho de arte, ele se apresenta, e quais são os diálogos e associações possíveis com outras coisas mesmo. Então, eu me alimento disso, eu tava brincando lá do conteúdo de revista, eu acho que isso me forma bastante, eu não consigo ter uma dificuldade de me concentrar numa coisa como se aquilo tivesse dissociado de um processo histórico, de um contexto mais amplo. Então, é bastante natural fazer essas conexões, esses diálogos e até, enfim, até as contradições e as rupturas que podem vir disso me parecem importantes e eu gosto de relevar isso, de exaltar ou mostrar, enfim, isso, colocar em relevo essas coisas nos trabalhos que eu faço. Então, acho que, no mestrado, eu acho que isso é bem visível, assim, porque também na história social isso é possível, eu não trabalho com uma tipologia documental exclusiva, né? Eu transito por várias tipologias documentais no trabalho porque eu quero, enfim, complexificar essa visão, acho que ela não pode vir de um lugar só e também porque, como eu gosto muito de pesquisa em arquivos, arquivos acabam me levando a essas coisas. Então, para essa pesquisa eu fui para os arquivos da ONU, fui para o arquivo da Torre do Tombo, usei arquivo de universidades dos Estados Unidos, estava interessado em documentos diplomáticos que circularam no Brasil, como esses cartazes, por exemplo, tinham uma ligação com uma estética do realismo soviético que depois vai para os Estados Unidos, nos Black Powers, como é que isso volta para o continente africano. Então, eu gosto muito dessa ideia de trânsito, de circulação e isso está no trabalho que eu faço em geral. Ou, pelo menos, eu tento com que isso esteja e que seja evidente. Não, eu acho que está. E já que você falou no Museu Afro-Brasil, tem muita coisa que eu acho interessante no seu percurso, que é uma relação que nem todos os curadores têm também, que é com essa ideia de educação. Você falou até agora que você começou, que eu entendi certo, a trabalhar no museu como educadora. Então, eu queria que você falasse um pouco não só do Afro-Brasil, mas desse outro projeto que você criou também, o Ireti, que eu acho que é muito bacana essa interseção entre educação, afro-brasilidade, digamos assim, história e visualidade. Não vou nem falar arte e visualidade, vou falar visualidade. E acho que é uma coisa que é presente tanto no Ireti quanto no Museu Afro-Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foram essas experiências e como é que isso também te informou, digamos assim, para um futuro fazer curatorial. Eu... A minha entrada no Museu Afro-Brasil é bastante curiosa também. Eu trabalhava antes com pesquisa política e de opinião pública e já tinha, claro, passado por vários centros de estudos africanos. Até hoje, eu sou parte de um grupo de estudos africanos coordenado por uma professora chamada Leila Leite Hernandes da Universidade de São Paulo, que é um lugar que é muito gostoso para mim, muito seguro também de troca intelectual. E eu queria sair, eu não queria fazer... Eu não achava que era isso que eu queria fazer da vida e estava procurando emprego e, enfim, para uma jovem negra brasileira, conseguir um emprego é sempre uma coisa muito difícil. Eu não estava fora disso, mesmo tendo me formado na Universidade de São Paulo. eu encontrava muitas barreiras em relação à minha inserção no mercado de trabalho. Então, o Museu Afro Brasil parecia um lugar para mim que poderia me contratar. Então, o que eu fiz foi ir atrás, assim, fui numa abertura de exposição dizer que eu queria um trabalho e que eu achava que aquele lugar podia me contratar de acordo com a minha formação, porque eu estava encontrando muita dificuldade nisso e que pudesse valorizar o meu currículo, a minha experiência de pesquisa e então que eu queria uma chance, que eu não tinha contato, eu não tinha influência nenhuma com ninguém, então eu precisava de alguém que pudesse ver o meu currículo, que olhasse para o meu currículo e me chamasse para uma entrevista por esse currículo. E o coordenador do Núcleo de Educação foi a pessoa que se interessou por olhar o meu currículo, ele disse quando tiver uma vaga eu prometo olhar para o seu currículo e ele olhou, me chamou, eu fiz as entrevistas todas e consegui um emprego como educadora lá, foi uma coisa para mim muito satisfatória, eu finalmente tinha um emprego na área que eu queria de acordo com as qualificações que eu apresentava, eu achei isso bem importante. Eu tinha uma experiência grande com educação não formal, mas era de cursinho popular, eu fui durante muito tempo militante de movimento social, a trajetória política é uma coisa que marca também bastante eu acho quem eu sou e eu usei isso como um recurso achando que poderia convencer a conseguir um emprego por isso e no final deu certo, eu trabalhei muito tempo, três anos e meio como educadora no Museu Afro Brasil, foi uma experiência maravilhosa, eu acho que todos nós que fomos educadores no Museu Afro Brasil somos muito felizes com essa experiência pelo acervo que é um acervo incrível, é uma pesquisa muito rica eu acho que para quem se dedica ao que aquele acervo pode oferecer com todas as questões que ele tem, com todas as contradições que estão presentes ali, eu acho que é um lugar muito rico e também as trocas com as pessoas eram muito ricas, eu fui, encontrei e fui amiga de muita gente muito legal que eu guardo no coração e uma delas foi a Giselda Perê que é uma grande amiga minha até hoje, a gente se deparou com uma questão que vinha de todos os professores que frequentavam o Museu Afro Brasil com as suas escolas que era a lei 10.639 que implementou no Brasil a obrigatoriedade do ensino de arte, cultura, história africana e afro-brasileira já tinha não só muito tempo de aprovação como tinha muito material produzido e ainda assim os professores estavam muito deslumbrados quando chegavam no Museu Afro Brasil parecia estar descobrindo uma coisa que para a gente já estava muito naturalizada e não só pelo trabalho no Museu Afro Brasil como eu já tinha essas pesquisas antes me parecia bom, mas por que que esse conteúdo não está chegando na base, na ponta, no professor e porque quando ele chega ele chega muito formatado num modelo de história sabe, da literatura uma coisa muito fechada quando a experiência de vida de um brasileiro mesmo que não se consiga reconhecer é muito marcadamente baseada em expressões de cultura e de arte afro-brasileira então a gente tinha enfim, a gente ficou com essa questão e dessa questão então a gente decidiu desdobrar isso num projeto que foi aprovado pelo PROAC dois anos e que a gente fez que se chamava IRETI que é esperança em Yorubá e aí era uma formação para educadores em cultura negra a gente chamou então era um curso modular e que abordava diferentes linguagens artísticas então tinha sei lá as artes visuais como hoje se diz mas tinha capoeira tinha dança dança africana dança afro-brasileira dança dos orixás música e dois módulos que eram módulos digamos mais teóricos um que era uma base um pouco para compartilhar o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas nesse tema e um outro que a gente apoiava os professores a criarem projetos porque a ideia era que uma vez que a gente não estivesse ali os professores pudessem fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo naquele momento e os cursos aconteciam em espaços cedidos nos CEUS que é um projeto de educação que tem aqui em São Paulo e aconteciam na periferia também porque a gente entendia que nas regiões centrais as pessoas tinham contato com essas coisas mas nos núcleos periféricos da cidade isso estava afastado então também era uma coisa de criar ponte entender quais manifestações naquele espaço podiam estar no projeto para as pessoas perceberem que aquilo não era tão distante e só para voltar a essa ideia da educação eu acho que eu sou muito grata e faria de novo se eu acho que esse universo não fosse tão tão discriminatório com o papel da educação dos professores e dos educadores como o Ana então também chegou um momento que eu precisava muito pragmaticamente ganhar mais e não dava mais para ser educadora porque educadores ganham muito mal são muito negligenciados institucionalmente são assim todo mundo usa a educação como um recurso para o financiamento dos seus projetos e muita gente fala que isso é importante mas na prática não se dá importância a essa atuação se diminui muito na verdade a atuação dos educadores não só em museus mas na sociedade professor também eu acho que tem uma postura muito social muito forte e que passa pouco por uma revisão crítica que é achar que o papel de quem educa é menor ou é ou professorinha ou essa coisa assim ou bobo ou achar que é que é repetir um contexto então assim na nossa sociedade de maneira ampla e nos espaços museais de maneira específica as pessoas entendem muito pouco como a educação pode ser um cerne da estrutura dos espaços mas eu acho que isso é uma coisa que está muito forte na minha prática e eu espero que siga sendo assim eu me dedico para que isso aconteça sigo tendo muito interesse em debates do campo da educação sou uma pessoa que lê bastante coisa sobre isso e que faz e que tem o interesse que nos projetos que eu faça essa seja uma dimensão sempre considerada então não necessariamente eu sou ali a Amanda educadora mas não dá para dizer que a educação também fugiu da minha atuação e espero que isso nunca aconteça é interessante você falou porque claro falando em negligenciar não à toa nesse momento da história com todos os efeitos econômicos da pandemia nos museus vários museus do mundo a primeira coisa que eles fazem é o corte dos departamentos de educação enquanto alguns museus tentam pensar essa relação com o virtual a maior parte dos grandes museus do mundo simplesmente efetua um corte agora falando justamente sobre isso da educação e trazendo já para a sua experiência mais recente no Máspera no Museu de Arte de São Paulo no Museu você trabalha se eu não estiver enganado entre a curadoria de programas públicos e a curadoria de exposições como que é a experiência de ser uma curadora que lida não só com exposições digamos assim porque eu por exemplo que tenho uma expomania que adoro fazer exposições muitas vezes na minha vida associei a curadoria com fazer exposições e é muito bacana aprender também que claro no seu caso tem uma curadoria também de seminários de programas de livros eu até anotei aqui a curadora como editora então como é que você como é que foi essa mudança na estrutura de instituição e como é que é ser essa curadora que lida com frentes tão diferentes digamos lá no Máspera eu sou curadora assistente da mediação e programas públicos então é um setor que seria o educativo de outros espaços com uma diferença bastante significativa que no Máspera não se faz visita não tem educador fazendo visita com o grupo escolar então o núcleo se concentra o foco está em ações que são publicações seminários programas públicos com professores com crianças as oficinas e outros antes antes de eu entrar lá não fui eu que fiz isso isso estava no corpo de um pensamento que foi articulado antes que a ideia era que a mediação em programas públicos não tivesse separado da curadoria e que os dois núcleos trabalhassem juntos em cooperação depois eu entrei num programa que já estava formatado e faço um pouco das duas coisas eu na verdade entrei no Máspera como supervisora de mediação e a primeira exposição que eu faço que é a exposição da Sônia Gomes eu ainda faço com esse cargo eu acho que isso é bastante enunciativo do lugar que pessoas negras que trabalham no sistema de artes tem em geral é muito comum isso não é só minha trajetória eu acho que a trajetória de vários colegas meus também é assim que chega pela educação e só depois da educação é que alcança outros lugares quando é possível alcançar esses outros lugares acho que tem várias reflexões que podem ser feitas a partir disso embora eu não vá focar nelas agora e aí eu fiz isso a exposição da Sônia Gomes depois que eu fui promovida a curadora assistente quando eu entrei no Máspera os primeiros projetos que eu fiz foram justamente três projetos muito diferentes porque um era uma exposição o outro era uma publicação que é a antologia de histórias afroatlânticas e o outro era um programa público para professores que era o Más Professores eles são programas bem eu acho que são atuações bem diferentes mas eu acho que elas guardam corpos comuns eu acho que o principal um tem a ver com pesquisa são pesquisas que operam um pouco diferente mas todos eles precisam de pesquisa e o outro é uma vontade de comunicação com o público então pelo menos na minha cabeça as coisas funcionam assim então elas embora elas exijam de mim um método de atuação diferente eu acho que elas têm duas coisas que pra mim são bem fundamentais e que me mobilizam em termos profissionais que é fazer pesquisa e fazer com que a pesquisa alcance um público grande isso foi uma coisa inclusive que me deixou angustiada quando eu estava na academia porque eu tinha uma vontade de que as pesquisas que eu desenvolvi ali com o meu grupo e com os meus pares tivessem um lugar mais digamos público mesmo que não ficasse cercado ali dentro da universidade embora seja super importante não estou dizendo isso de nenhuma forma como um demérito do tipo de saber que se constrói na academia eu acho que tem outro tipo de interlocução que a academia faz mas um museu tem essa possibilidade das pessoas se depararem ali com coisas que estão num espaço mais aberto não necessariamente público também porque tem vários museus que são bem fechados à sociedade mas tinha esse lugar que eu acho que eu encontrava muito o trabalho que eu estava fazendo eu encontrava um veículo muito direto eu acho que de contato com o público mas são três coisas muito diferentes porque a exposição foi com a Sônia Gomes uma artista maravilhosa que foi super generosa comigo foi um trabalho incrível de ser feito então ali tinha uma pesquisa que era um pouco do modo de fazer dela e tem essa coisa que eu amo no trabalho curatorial que é se aproximar dos artistas e aprender com os artistas sobre os universos e as questões que eles têm e a Sônia tinha acabado de se mudar para São Paulo então a gente também pôde ficar mais próximo eu pude visitar mais o ateliê dela e tudo isso então tinha uma pesquisa que vinha muito com ela de querer saber os materiais que ela usava de querer fazer as coisas que ela estava fazendo de experimentar junto com ela e aprender que é diferente por exemplo de fazer uma antologia que daí é uma pesquisa bibliográfica que é ler texto e que daí a seleção também é muito mais ela é muito mais objetiva assim os textos já estavam prontos eu tinha só que ler e entender quais faziam sentido para o Brasil e o que que era mais importante relevante para aquele momento de ser lido aqui quais textos nunca tinham sido traduzidos quais autores eram importantes estavam conectados a discussões que apareciam aqui na nossa sociedade mas que não tinha essa base bibliográfica e os programas públicos eu acho que é mais uma pesquisa do que está do que está acontecendo quem são os agentes quem que está promovendo mudanças quem que está movimentando a cidade quem que está criando projetos de relevância quem que está precisando de um respaldo institucional quem são as pessoas que podem falar com outras pessoas como o museu pode criar rede entre programas e projetos que acontecem em outros lugares então entender o museu como uma plataforma para coisas que já estão acontecendo e que precisam de encontros de visibilidade e para mim era uma coisa muito importante segue sendo será sempre sair de uma e por isso que a pesquisa é muito fundamental que é sair de nomes que já são conhecidos ou muito conhecidos porque também você não descobre ninguém do nada as pessoas têm trajetórias elas sempre têm coisas relevantes assim que eu alcancei o nome de muitas pessoas mas eu queria fazer daquele espaço uma plataforma para que pessoas que não necessariamente são nomes que estão sempre no mesmo circuito que ficam transitando entre diferentes instituições como elas podiam chegar ali e mostrar que elas já fazem coisas em outros espaços e que aquele era mais um espaço onde pessoas pudessem conhecer essas práticas e se aproximar então então para mim também enfim todas essas coisas têm uma conexão elas não são elas acontecem no mesmo espaço institucional elas têm uma base muito concreta de pesquisa e de publicização de pesquisas que não são só minhas que são pesquisas ou dos artistas ou de autores que já existiam ou de pessoas que já estavam fazendo ações na cidade e aí o museu é uma plataforma para o encontro entre todas essas essas enfim ações então eu não sei não vejo como eu não vejo como coisas muito separadas e eu também me interesso por projetos que tentam abarcar essas dimensões porque eu acho que elas estão elas juntas formam um corpo importante eu acho que de exibição mas de também reflexão em torno daquilo que é exibido e agora falando um pouco especificamente sobre o caso da Sônia Gomes que você comentou aí eu acho uma coisa muito interessante que você fez até o momento nessas duas exposições individuais no MASP uma da Sônia Gomes uma da Leonora Antunes então enfim Sônia Gomes que é uma artista de Minas afro-brasileira Leonora Antunes que é uma artista portuguesa as duas com uma inserção grande até no mercado internacional no sistema internacional das artes visuais e aí coincidentemente ou não as duas exposições se consideram no mesmo lugar do MASP e as duas exposições são projetos que lidam muito com o corpo do público com a escultura e essa relação arte-arquitetura então eu queria que você comentasse um pouco dessas suas duas grandes primeiras experiências ou talvez assinaturas de curadoria da exposição e quais são as semelhanças e diferenças entre elas porque são projetos do mesmo espaço arquitetônico mas pesquisas de arte muito diferentes né foram duas experiências incríveis eu gosto muito das duas artistas e do trabalho das duas também com a Sônia foi foi é porque assim eu também minha aproximação com as artes até das coisas que eu tinha escrito antes de trabalhar no MASP era muito lhe dava muito configuração abstração era uma coisa que estava um pouco mais fora do meu campo de atuação então o contato com a Sônia me levou para esse mundo da escultura abstrata e foi uma loucura assim eu tive que eu aprendi muito com a Sônia mas eu também tive que estudar muito ler muito me dedicar ao universo que eu tinha pouca familiaridade e e quando eu vou fazer a Leonora Antunes essa familiaridade já tinha se construído bastante com base no trabalho que eu tinha feito com a Sônia Gomes elas têm é bem diferente o trabalho delas mas tem muitas coisas parecidas eu acho que quando você também entra no universo dos artistas começa a encontrar semelhanças e as duas criaram naquele espaço do MASP uma outra galeria ela nem tem eu acho que para quem visitou ela nem tem um formato enfim parece muito diferente de todas as outras coisas que ocuparam as duas foram bem ousadas em termos da ocupação do espaço e eu acho que ali também como eu não tinha nenhuma relação anterior com aquilo também comigo talvez fosse mais fácil né assim eu embarquei muito no projeto das duas e para mim fazia muito sentido em ambas que as janelas estivessem descortinadas e que aquele espaço estivesse bem livre de qualquer outra coisa que não fosse a própria arquitetura da Lina Bobardi e o diálogo que estava que estava ali com o mundo de fora na Sônia na Sônia eu acho que enfim é porque eu acho que tem coisas parecidas essa dimensão da escala da suspensão em aspectos bem formais os trabalhos delas tem bastante diálogo mas aí os temas são outros o tema é outro os materiais também são outros visualmente eles parecem muito diferentes na Sônia eu tive a possibilidade ela morava aqui mora aqui na cidade que eu também moro então a gente tinha uma coisa muito próxima eu acompanhei muito de perto todo o trabalho dela para o para o Masb e a Leonor estava em Berlim então a gente estivemos muito longe mas quando ela veio para enfim eu já tinha eu visitei exposições dela também que aconteceram em outros lugares mas quando ela veio para para São Paulo a gente viveu um processo muito intenso e eu acho que na Sônia que é uma artista negra brasileira a gente tinha uma identificação muito clara em termos de pesquisa em torno de artistas afro-brasileiros e tudo isso e a Leonor Antunes que é uma artista branca também se deixou permear por essa por essa por essa pesquisa minha então isso foi muito importante para mim porque eu eu tento eu refuto um pouco essa coisa de falar sobre artistas negros só com pessoas negras essa coisa de nicho e a Leonor Antunes foi uma artista muito aberta a isso então por exemplo na Casa de Vidro a gente colocou para fora um Agnaldo Manuel dos Santos que estava lá no acervo bem escondido num dos armários da Lina Bobardi ela colocou aquele trabalho uma escultura em madeira com um colar de dentes uma coisa que a Lina Bobardi gosta de fazer nos objetos e nas esculturas vestir as esculturas digamos assim ela colocou para fora em diálogo com o trabalho dela que era assim bem modernista um diálogo muito forte com a Lígia então eu tive muita sorte eu acho que no caso das duas de acompanhar e de me sentir transformada mas perceber também que elas se deixaram permear pelas coisas que eu penso e pelas minhas proposições então visualmente é muito diferente mas eu acho que no processo tem coisas que são muito muito similares e eu acho que tem um pouco isso que eu falei que eu acho que é a coisa que mais me interessa no trabalho curatorial que também é como eu tenho feito até então que é esse diálogo com artistas que estão vivos e que se colocam e que tem ali uma conversa um diálogo um embate um decisões que se faz em conjunto mas também porque eu tive sorte de ter duas artistas bem abertas e bem generosas para trabalhar com É, isso é interessante porque aquele espaço do Masp não são essas duas exposições que você curou mas por exemplo eu lembro de uma intervenção que o Daniel de Paula fez ali que tinha umas coisas de luz pública se não me engano que ele ocupou ali enfim virou uma espécie de vou trazer um termo aqui do Mando Rio para lá uma espécie de sala experimental em que você muda mais a arquitetura em que as exposições não são tão bidimensionais digamos assim com pintura ou com objetos em parede e claro não foi só lá mas bem na Casa de Vidro como você lembrou agora eu lembro das curadorias trazendo para os textos assim tem uma coisa que eu acho que é muito curiosa nos seus textos que eu li recentemente que eu queria só pontuar duas coisas e ver o que você acha primeiro que eu achei interessante perceber que todos os textos que você me enviou os artigos né assim maiores digamos todos eles todos eles foram sobre artistas mulheres então a gente tem Tarsila do Amaral Maria Auxiliadora Sônia Gomes Rosana Paulino a própria Leonor também então isso me chamou atenção eu queria jogar isso assim no ar até mesmo seu mestrado né também e tem uma coisa muito interessante na maneira como você escreve que acho que claro cada um tem um jeito de escrever mas muitas vezes você começa os textos e muitas vezes fica um texto inteiro em cima de uma obra de uma imagem ou de duas imagens né e a partir da análise formal aparecem coisas então você nunca das vezes que eu li vai do contexto pra imagem você vai da imagem e dali daquela sua análise né às vezes mais formal às vezes mais poética você chega em questões do contexto por exemplo eu queria que você comentasse um pouco sobre isso assim esse modus operandi da escrita né assim eu nunca eu nunca tinha pensado sinceramente que boa parte das minhas escritas são do trabalho de mulheres ou sobre mulheres talvez as pessoas que devessem me convidar mais pra escrever sobre trabalhos de homens também mas assim mas eu acho que sim tem um interesse meu sempre sempre tive de conhecer a produção das mulheres em geral artistas intelectuais eu sou uma pessoa que lê muitas mulheres também mas elas não são minhas únicas referências né enfim não gosto também de nenhum essencialismo atávico que julgue que enfim que uma pessoa só pode escrever sobre isso ou aquilo como eu disse eu tenho interesses muito gerais e gosto de usar isso nas coisas que eu faço e eu tenho uma eu acho que é historiadora eu acho que tem uma coisa uma formação de historiadora muito forte na minha trajetória mesmo a minha graduação tendo sido nas ciências sociais mas enfim eu sou muito dedicada a métodos da história e eu e pra história você parte do documento e eu muitas vezes olho para os trabalhos como documento eu não acho me parece até superficial eu não sei pra mim né tô dizendo da minha cabeça eu acho que você não pode fazer leituras muito exógenas ao que o trabalho traz porque senão não é como se eu estivesse criando uma interpretação que desconsiderasse o que o que é o trabalho do artista então pra mim é sempre e eu eu me coloco a ser desafiada às vezes eu tenho uma hipótese e aí eu olho para o trabalho e ele não diz aquilo que eu queria dizer e aí eu preciso lidar com o que eu acho que o trabalho diz é claro que isso não é estanque não acho que enfim muitas leituras são possíveis sobre um trabalho mas eu acho que elas só são possíveis quando elas partem do trabalho se elas partem de uma coisa exógena totalmente desconectada daí me parece enfim eu tento fugir de leituras forçadas que tentam atribuir uma coisa que está no contexto a um a um trabalho então eu gosto pra mim é parte do meu método eu imagino que isso talvez apareça em todos os meus textos de fato porque eu sempre parto daquilo que eu enfim aqui estou chamando de documento então eu parto do trabalho pra fazer as leituras eu acho que isso é a parte mais bonita na verdade de trabalhar com arte que é você não pegar a ideia que está na sua cabeça você aprende com o que o trabalho traz com aquilo que está colocado ali que às vezes não é o que eu quero às vezes é mais desafiador às vezes está muito além do que do que eu tinha pensado e que me leva para universos novos também só que como eu acho que nada é criado fora do seu contexto né então sempre tem coisas eu acho que pra dizer de um universo mais amplo então mesmo quando eu faço essas análises formais eu tento fazê-las em diálogo com o que enfim com o que o lugar onde aquilo foi produzido né e eu digo lugar assim não só de espaço físico mas de espaço social e eu me interesso muito pelas contradições disputas embates entre as elites locais as elites metropolitanas dos centros né e as camadas marginalizadas ou subalternas eu gosto quando os trabalhos trazem questões que anunciam isso e aí eu tento olhar os trabalhos nesses contextos né eu sempre penso que enfim o artista tinha um lugar eu tento fugir de biografia num sentido assim até na biografia da Josina Machel eu fiz isso tento fugir como uma justificativa do que a pessoa é mas eu tento olhar pra como essa biografia pode iluminar certos aspectos da leitura que eu proponho e aí eu acho que pra fazer isso eu tenho que olhar pro trabalho mesmo e aí eu nunca nunca sei eu acho que é um pouco pedante você achar que a pessoa a outra pessoa sabe o que você tá vendo no trabalho então pra eu assim ter o mínimo de acordo com quem me lê que a gente tá vendo as mesmas coisas eu preciso dizer pra elas o que eu tô enxergando ali naquele trabalho e aí pra mim é um processo também de ser honesto que essas leituras que você faz às vezes eu não entendo nada quando eu leio texto de arte que a pessoa tá falando de uma coisa que eu não sei de onde ela partiu então pra mim é um processo de honestidade com o meu interlocutor eu digo olha o que eu tô vendo é isso aqui e aí eu descrevo pra pessoa o que eu tô vendo porque daí eu acho que ela pode dizer também ali num diálogo imaginário eu não concordo com você eu não tô vendo isso nesse trabalho o que eu vejo é outra coisa então eu acho que é importante anunciar né porque não tem um único jeito de olhar pro mundo e pras coisas eu acho que a gente precisa dizer pras pessoas aquilo que a gente tá vendo é um processo pra mim que tem relação com essa honestidade que é o outro poder dizer ah eu vejo isso e eu concordo ou eu vejo isso e não concordo ou eu não vejo isso então eu acho que também esse universo você sabe que você também foi fez mestrado e doutorado eu acho que a academia tem essa essa exigência que eu não acho burocrática não acho chata eu não diminuo eu acho importante ter um método e você revelar pra quem te lê qual que foi o seu método porque daí você estabelece um diálogo pra mim mais honesto que a pessoa pode entender qual que foi o caminho que você fez e ela pode te criticar ou pode concordar eu acho que acho que é assim isso é uma dimensão importante pra mim é tem uma preocupação sua com o público com o público não necessariamente especializado daí caminhando aqui pro fim eu queria fazer uma uma pergunta que na sua no seu texto pra Rosana Paulino você cita acho que uma afirmação dela que ela dá numa entrevista ela diz se não me engano que 2018 poderia ser considerado um ano paralelo a semana de arte 22 pra arte afro-brasileira eu queria que você comentasse um pouco essa afirmação tentar o que você acha dessa afirmação visto claro sua relação não só com histórias afro-atlânticas mas com a exposição em si com a publicação com catálogo de textos uma pantologia de textos mas também a exposição da Sônia Gomes enfim vi seu lugar também claro como uma curadora afro-brasileira então eu queria que você comentasse um pouco o que você acha dessa frase dela eu acho que ela evidencia esse processo dos circuitos institucionais em 2018 darem um peso pra produção de artistas e agentes negros nos circuitos institucionais mas eu não faria um paralelo com a semana de arte de 22 porque porque a semana de arte de 22 ela falava de homelite local enfim, paulistana naquele contexto que silenciou outras produções que estavam operando ali e que eu acho que 2018 não fez em relação a outras produções se a gente considera artistas e agentes negros eu acho que era que seria talvez importante a gente se desvincular entendo e muita gente faz isso e eu não tô aqui diminuindo eu entendo porque fazer um chamado pra essa pra esse tipo de ação que criou um imaginário muito forte nas nossas reflexões sociais talvez uma ideia que tá assim nas nossas histórias oficiais mas eu, por exemplo me interesso por outras coisas que aconteceram nesse mesmo período da semana de 22 que eu até falo no texto da Tarsila da Amaral eu cito um pouco outras ações que estavam ali acontecendo em paralelo ao período da semana de arte de 22 e que precisam de mais atenção eu acho que de nós pesquisadores e eu acho também uma coisa que eu também um intelectual pesquisador e curador que tem um livro que eu gosto muito se chama Renato Araújo o livro chama Arte Afro-Brasileira um conceito em disputa talvez eu tenha errado agora mas algo assim e ele tem uma uma tese nesse livro que fala das ondas de valorização institucional do negro e aí ele aponta várias ondas de valorização institucional no final do 19 na primeira década do século 20 depois nos anos 70 enfim e da ausência de perenidade nesses processos né então é uma história marcada por uma onda que não se que enfim não entra no espaço da longa duração é é das por exemplo dos movimentos oceânicos que era uma coisa que eu eu teria mais interesse eu acho que para isso acontecer é também parte do nosso trabalho valorizar a produção negra de antes né e de jogar luz para essas produções e de e de colocar a nossa atenção nessas produções então é uma coisa que eu também tento evitar ao máximo é fazer conexões que desconsiderem a a produção de artistas negros em outros períodos eu acho que para a nossa memória é importante valorizar enfim quem que estava produzindo antes né então eu entendo eu entendo a a frase da Rosana como uma uma anunciação de que em 2018 muita coisa que já poderia ter acontecido antes encontrou lugar apenas naquele ano né e eu eu gosto de ter uma visão crítica sobre isso e de pensar que não pode ser não pode ser um ano a gente não é uma data comemorativa né o que o que a população negra faz tem uma uma perenidade na história do Brasil que é incontornável e quem é capaz de contornar tá sofrendo de uma cegueira histórica e de uma desfaçatez de classe muito grande e que é uma coisa a ser pelo menos na minha prática bastante combatida então eu gosto de pensar enfim o quanto isso tá aí desde sempre e o quanto a gente não pode se deixar seduzir por narrativas que transformam essas atuações em casos comemorativos né não ótimo com total certeza é caminhando aqui pro nosso fim queria só compartilhar porque é uma praça que eu queria fazer sempre né de convidar cada entrevistada ou entrevistado a trazer uma imagem que tenha que esteja pesquisando ou que esteja muito na sua cabeça nesse momento e comentar brevemente sobre essa imagem então você escolheu essa imagem aí né Amanda você pode falar um pouco pra gente assim quem que é por que você escolheu essa imagem por que te interessou compartilhar ela eu sou sua cobaia né então tô aqui eu escolhi essa imagem da Kailin Whisky que é uma artista que você me apresentou então me parecia importante já que eu que eu tô aqui em diálogo com você trazer essa imagem esse trabalho se chama Seven Seastas como tá aí no próprio na própria tela eu eu tenho trabalho em si mas eu quero falar um pouco da escolha eu acho que essa escolha anuncia uma coisa que eu encontrei em você e que pra mim é bastante importante que é o diálogo com interlocutores então toda vez que eu tenho questões que me mobilizam que são angústias que são dúvidas ou que são coisas que eu acho que eu tenho alguma certeza eu gosto de compartilhar e eu encontrei em você um interlocutor pra compartilhar questões então um dos projetos que eu faço no MASP se chama Arte Descolonização que é um projeto que que fomenta e pesquisa e fomenta interlocuções entre arte e noções de decolonialidade descolonização pós-colonial e pra cada a gente comissionou um conjunto de textos e cada texto comissionado é acompanhado de uma imagem eu tentei fazer com que essas imagens tivessem um diálogo com o próprio texto mas também que elas colocassem em circulação aqui no Brasil artistas que não necessariamente estão enfim no nosso radar e aí você me apresentou esse trabalho que me pareceu bastante pertinente porque a Kailine é uma artista dos chamados aborígenes e eu acho que o trabalho dela sai de um lugar de essencialismo ou de atavismo as personagens que ela representa não colocariam o trabalho dela numa ligação direta com o artista aborígenes não acho que isso está evidente no trabalho dela e eu gosto dessa não evidência direta então eu gosto que ela é na verdade super pop que ela fala sobre esses trânsitos que são coisas que me interessam muito então a gente vê personagens aí que são personagens da indústria cultural e da cultura de massa norte-americana mas elas também são irmãs elas são mulheres que se apoiam de diferentes contextos elas estão em diálogo e isso é uma coisa que me interessa além claro de achar lindo e gostar das cores e de outras dimensões não vou ficar fazendo análise que estão presentes então eu decidi escolher porque eu acho que fala um pouco da minha relação com você que é para não parecer também que a gente está aqui totalmente desconectado e falam dessa enfim falam de um projeto que eu tenho feito agora que é esse de arte descolonização e eu acho que fala de um não essencialismo do impacto por exemplo que uma população do impacto da modernidade eu acho em qualquer população no mundo então ela está aí está escrevendo em inglês ela fala da Mulher Maravilha tem a Coca-Cola tem quadro que ela faz referência ao Michael Jackson e todas essas coisas estão aí esses impactos de uma visualidade que é própria do lugar de uma localidade de onde ela faz mas que está em diálogo com o que com o que está em outros em outros mundos então eu acho que é um trabalho sobre modernidade também que é um tema que me interessa modernidade como um processo de longa duração e que tem impacto em diferentes lugares do mundo e que eu acho que tem muita conexão com uma reflexão sobre decolonialidade sobretudo se a gente não quiser considerar visões muito primeiras assim que são muito muito essencialistas e é um quadro ótimo que tem esse MJ Michael Jackson gigante com uma grande cabeçona aquela que ela fala aquele look out Michael Jackson chasing us o Michael Jackson está perseguindo a gente corram irmãs são sete irmãs não realmente é um super quadro enfim e também eu acho que tem uma coisa legal que é não sei que é pensar pô eu pirei de verdade quando eu vi o trabalho dela você me mandou esse e depois eu fui ver milhares de outros e fiquei pesquisando e aí fiquei também nessa nessa ideia eu acho que não quero só a romântica porque nem é assim que eu sou mas o quanto enfim o quanto a gente tem que ser provocado pelos trabalhos de artes você pega uma artista aborígene entre aspas de novo o que você espera da produção dela onde ela te leva imagina o anticapitalismo ela está colocando coca-cola é uma coisa assim que se você também entra nesse universo os parafusos e questões que ele traz o universo eu digo dessa tela em específico são muito interessantes então eu acho que é mais sobre não ter uma uma verdade e entrar em em problemas e contradições que os trabalhos de arte promovem na gente e eu fiquei muito feliz de encontrar esse trabalho porque essa questão está em mim até agora por exemplo qual que é o impacto da modernidade nisso que a gente chama de população local então o que é a ideia de local quando o trânsito e a circulação é tão grande que já não deixa de afetar mais ninguém claro claro é o que é o local também no lugar que foi colônia britânica por tanto tempo enfim são muitas questões agora Amanda para a gente encerrar deixa eu parar aqui foi pronto não travou para a gente encerrar uma última pergunta que eu queria te fazer que conselho você daria para uma pessoa que conselho você daria para alguém que queira ser curadora não sei se conselho vai mas assim não sei o conselho é uma coisa ruim é uma coisa de autoajuda que queira ser curadora o que você acha seja essencial para um fazer que você admire de uma curadora ou de um curador que mensagem você deixaria digamos assim sobre esse fazer curatorial é que olha eu tenho uma crise assim eu não me eu sou curadora porque esse é o cargo que eu ocupo no máximo eu tenho uma crise até hoje não me não me coloquei propriamente nesse nesse espaço por muitas razões eu acho que é uma uma profissão que é muito elitizada em muitos aspectos eu entendo esse caminho de questionamento sobre essa figura de poder e esse lugar de elitização mas eu me vejo muito mais como pesquisadora do que como curadora propriamente e eu não tenho um problema com isso eu amo fazer projetos curatoriais mas eu não quero também me ver atrelada a um a um lugar social que que ainda hoje enfim tem muitas questões não vou abordá-las aqui a gente já nem tem tempo mas então se eu pudesse deixar uma mensagem não sei seria faça pesquisa e queira que as suas pesquisas sejam conhecidas por públicos mais amplos que eu acho que é uma coisa que vale para enfim para para mim sempre então levar a sério as pesquisas que faz assim ter método na pesquisa ser uma pessoa que procura entender mais do que a camada superficial mais do que aparenta o que que as coisas trazem em outras dimensões então se aprofundar sempre nas coisas que faz ter seriedade com as coisas que faz e ter seriedade na apresentação e exibição das coisas que faz também considerando um público mais amplo do que os que em geral frequentam esses espaços institucionais eu acho que independente da perspectiva da maneira comum enfim dos temas que seleciona se trabalha com o século XIX se é arte contemporânea eu acho que se as pessoas tem essa seriedade e tem um público amplo na cabeça e considera e considera enfim métodos que olhem para as coisas de uma maneira mais ampla eu acho que acho que funciona independente do tema e aí claro eu acho que tem uma coisa que é fugir da elitização que é sempre super importante então ainda vejo muito curador muito museu sendo muito elitista na sua maneira de falar de se posicionar de demarcar território de apresentar as pesquisas que faz e ser muito fechado a reflexões que vem de fora eu acho que é bem importante estar aberto e ter mais crítica ter mais espaço para crítica se permitir ser criticado se permitir criticar também aceitar mais as contradições fazer da contradição um motor de reflexão mais do que querer apaziguar eu acho que essa narrativa do apaziguamento no Brasil colocou muita gente de fora e já deu há muito tempo então eu acho que é uma coisa importante de todo mundo estar bem consciente de que já não dá mais para operar desse jeito e fazer da sua operação uma operação mais aberta à contradição a se rever então é isso eu acho que também essa coisa da pesquisa se você faz uma pesquisa séria não tem como muito como deixar artistas negros ou indígenas ou enfim ou de fora sabe porque sempre não é uma coisa não é uma novidade essas coisas sempre tiveram na nossa história o que acontece é que também sempre teve muita gente que não quis olhar além do próprio o próprio espaço do próprio buraco da própria rua muito bem Amanda muito obrigado pelo seu tempo nessa tarde fria em São Paulo aqui no Rio não faz frio amém é mas agradeço muito mesmo assim pelas palavras pelo tempo e pelo aprendizado também a ideia um pouco da série de vídeos é todo mundo aprender em conjunto então tenho certeza espero que quem veja esse vídeo também aprenda não só sobre sua trajetória mas sobre formas específicas de fazer curadoria ou pesquisa ou publicações enfim tem uma atuação pública que atinge públicos também que não são esses públicos elitistas das artes visuais digamos assim que atinge um público amplo que pode se vincular à educação enfim então só tenho de agradecer obrigado mesmo e enfim é isso brigadíssimo que atinge